Bom dia para vocês, meus amores, já resolvido a bom dia para vocês aqui da janela de casa, porque é agora cedinho da manhã, é sete e pouquinho, e a gente está indo para a consulta médica do Tonho no posto de saúde. Então nós vamos. Vamos agora, que esse dia, ele marcou tudo direitinho. A médica não foi, mas remarcou para hoje. Lembra que eu falei para vocês? Agora ele foi lá pegar um documento da mãe dele lá. Olha, meu cabelo está meio black, tá? Olha lá, já pegou o documento e já subiu. Vamos, meu cabelo está meio black e nós estamos indo, tá? Para a consulta dele. Apaguei, estamos saindo. Ih, tem que botar o betor pra lá, Tonho. Vai pra lá, entra. Deixa eu botar o betor pra lá, senão ele estraga minhas plantas. Olha lá. Vai, vai pra dentro. Olha lá. Tem que fazer assim para ele ir, senão ele fica ali, daqui a pouco está trepando em cima desses armários, nessas plantas aí, quando a gente veja derrubou o vaso de planta, tem. Ó. Estou com o cabelo black, que daqui a dia eu vou fazer ele. Ele está lavadinho, está pintado. Essa tinta é boa, mas ela não puxa muita tinta não, mas está pouco cabelo branco, tá? A latóia já está subindo para pegar o carro, olha lá. Levou na pasta de documento. E hoje eu estou aqui acesa, tá? Desceu só o primeiro ônibus, que é seis horas da manhã, né? E nós estamos saindo. O primeiro ônibus desceu tem pouco tempo. Tá, Marcelo? Vou descer falando, subir falando com vocês, enquanto o Tonho tem que dar uma limpeza nessa escada, gente. Olha, nossa tolva está ficando boa. Houve umas brocadinhas, mas está boa. As folhas que já veio abrocada. Eu vou ter que vir aqui dar um jeito. Vou dar uma varrivela nessa escada hoje. A obra não começou ainda, a gente tem que aguardar. Hum. Daqui a pouco a gente está no poço, gente, de saúde. Pronto, a gente já chegou no poço, o Tonho está lá dentro, ó. Está na fila já, para consulta, e ele vai aproveitar, vai ver se já saiu, já está liberado, o exame de ultrassom do meu quadril. Lembra que eu falei que vocês parecem uma bocite, uma informação que dá aqui, uma dozinha que eu sinto no quadril? Então vai ver se saiu. E vai ver um exame também da mãe dele, se saiu também. Então eu vou ficar aguardando aqui. Por que eu estou aguardando aqui fora? Porque ele só vai aonde que ele pergunta se já saiu o meu exame e não tem fila. Só aonde ele vai consultar mesmo, que ele já está lá, ó. Mas eu vou ficar aqui esperando. Só vou... E se for marcar, se meu exame saiu, ele não vai ser marcado aqui. Marca em outro lugar que faz essa radiografia. Lá no Hospital Raul Sertã. Então eu vou esperar o Tonho aqui. Eu não gosto de ficar no meio do... Eu falo com o Tonho, se puder não ficar no meio do monte de gente, é bom. Falar nisso, eu quero ver se eu tirei a chave do carro. Aí eu vou ficar esperando ele aqui. Ficar esperando ele. Depois eu vou ali só na porta ali, para dar uma olhada do lado de fora. Daqui a pouco eu venho para cá de novo. Tomara que saiu o meu exame. Era para a gente estar acompanhando pelo WhatsApp. para saber que já saiu. Só que o Tonho ficou assim, não vai... Nós vamos... Já vamos esses dias lá, já vai direto lá no poço para marcar lá. E viemos. E vamos ver se vai sair hoje. Se sair hoje, vai ser bom. Se não sair, a gente vai continuar a aguardar. Mas diz que é rápido. Maria falou comigo que esse negócio de radiografia é muito rápido. Então nós vamos esperar. Daqui a pouco eu vou desligar aqui e vou lá só para sondar um bocadinho. Sondar um pouco. Vamos lá vindo. Eu vou lá um pouquinho. Não tem pouca gente, mas... Às vezes eu gosto de ir lá ver quem está lá, quem não está. Viu? Não demorou muito. Nossos exames que nós fizemos aqui vai sair rápido. Já fui consultado. Agora hoje o Tonho vai ser consultado. Eu não achei que demorou não. Depois quando eu fizer a radiografia eu acho que tem que voltar aqui marcar outra consulta para a médica ver. Eu não sei se a radiografia sai na hora. Não sei. Mas vamos ver. Vamos ver se saiu também. Vou esperar um pouquinho. Pronto, gente. Foi liberado o meu exame. Minha radiografia do quadril. Acho que é a radiografia que fala mesmo. É a xerox do quadril. Já foi liberado. Vou sair daqui a hora que o Tonho sair. O Tonho vai ser consultado também. Hoje a médica está aqui. Vai consultar ele agora. Já vai direto para lá. E saindo daqui nós já vamos marcar. Então conseguimos. Graças a Deus. Diagnóstico avançado. Diagnóstico do quadril. Quando a gente sair daqui nós já vamos direto para o hospital então. Ah, estou aí ali. Ué. Não foi consultado ainda não? Agora tem que aguardar. Isso que ele falou. Aguardar. O meu irmão falou aguardar. E agora lá. E não está lotadão não, né? Tem bastante gente. Ele é o décimo. A gente está aqui esperando. E não tem problema nenhum. Igual a pretinha. Tem um gato igual a pretinha ali. Engasgado ainda. Igual a pretinha. Está engasgado. Não, não está querendo vomitar. Comeu o mato. Não assusta não, Tonho. Ela comeu o mato para vomitar. O gato comeu o mato. Será que o gato comeu alguma coisa? Espera aí, Tonho. Está vomitando. Ele comeu o mato. O gato tem dor de barriga. O gato tem mania disso. Está bem. Só que veio para a rua comer mato para vomitar. Já pensou? Estou aqui esperando. Desce a adrica daí de cima. Que ela mora aí para cima. Já pensou? Eu estou aqui. De repente ela desce. Mas se ela foi trabalhar. Ela já saiu no ônibus de sete. Daí. Para ir trabalhar. Vamos esperar agora. Pronto, meus amores. A gente já saiu do posto. Agora a gente está indo lá no Raul Sertão para marcar meu radiografia do quadril. Tá? Já saímos de lá já. O Tonho conseguiu consultar. Aí trouxe a vasilha que vai fazer exame de urina. O Tonho está aqui designado porque o médico não pediu exame de... Ele vai fazer urina e sangue. Não pediu exame de feze. E não pediu radiografia da coluna dele. Que vira mecha e está com dor na coluna. O médico não pediu nenhum desses dois exames. Aí o Tonho está aqui reclamando. A médica que eu fui, muito boa. Esse médico também é bom. Só que o Tonho não... Achou que ele devia ter pedido o resultado do... O exame da coluna. E aí chegamos já no hospital Raul Sertão. E o diagnóstico vai ser marcado por aqui. Aqui pela frente, tá? Acho que é naquela porta ali, não é, Tonho? Nessa porta aí. Ali, ó. Tá vendo essa salinha aí? O Tonho já tá ali marcando. Já até entrou, ó. Ele já foi lá pra dentro. Pra marcar meu exame do quadril, ó. Saindo daqui, o Tonho já vai sair daqui pra ver o carro. Que não conseguimos ver. Deixamos pro outro dia. Lembra que eu falei? A gente vai sair daqui e depois pra ver direto o carro. Ele vai ter que voltar aqui... Daqui dois dias no posto pra... Fazer o exame de sangue e levar a urina. Espera ele aqui. Não vou nem lá, não. Espera ele aqui. Estacionamento tá lotado aí. Não pôde nem entrar lá dentro. Não tem que ficar aqui, ó. Na boca aqui, ó. Na porta. Porque tá cheio hoje. Eu acho que essa parte aqui... Bom, a gente já ficou aqui também. É carro de médico, enfermeiro, carro de paciente. Tudo aqui, ó. Fica nessa parte e nessa parte aqui pra trás, ó. Tá lotado, ó. Lotado. Tem que agradecer. Eu sempre agradeço a Deus por esse hospital. Toda vez que eu precisei, eu sempre vim aqui. Sempre. Graças a Deus. Sempre bem atendida. Sempre. E olha que aqui... Praticamente a gente não tem remédio, assim, de farmácia. Igual em São Paulo que tem a farmácia. Mas mesmo assim... A gente agradece porque tem uns médicos que trabalham aí. Acho que é a prefeitura que paga os médicos dos hospitais públicos. Eu acho. Que é eles. Que paga os médicos do hospital público. E tem médico que vem, é tão dedicado, assim, pra gente, que só Deus mesmo pra fazer isso. Pronto. Já cheguei em casa. Agora eu vou lavar uma pia e uma coluna de pia que o pai do Tonho ia botar fora. Eu vou aproveitar essa pia porque tem um lugar aqui em casa que dá pra botar essa pia. Então eu vou aproveitar a pia e a coluna. Ela tá suja, ele ia botar fora. Mas é caro, gente. Se você for na loja e comprar uma coluna e uma pia, é bem carinho, tá? Sai mais de 200 reais a pia e a coluna. Ele ia botar no lixo. Eu não sei que tanto que o pessoal aqui em Friburgo joga a louça fora de louça, pia, essas coisas que não vai usar mais, joga fora e vai pro lixo mesmo. Lá pro lado de Rio das Louças, isso tudo, assim, louça. Tem lugar que compra isso. Pia, se tiver em bom estado, coluna da pia. Então tem um conjunto de pia que eu já vou lavar, que depois a gente pode usar aqui. Vou lá lavar junto com vocês, tá? E depois que eu vou vir pra cá fazer o almoço. Pronto. A pia aí, ó. Tá vendo? Ela tá suja de terra, só falta limpar mesmo. Vou passar uma vassoura de leve aqui nela pra tirar a terra. Tá? Mais a terra. Vou pegar uma esponja velha que eu tenho ali, que eu limpo essas coisas sujas. De fora do quintal, eu vou pegar a coluna também pra poder lavar. Tá? Pera aí. Essa pia é assim aí, ó. Tem a pia e tem a parte da coluna. Ali já é o conjunto. É só comprar mesmo o sifão, esses troços assim, ó. Olha lá que bacia grande. A pia é grandona. Vou pegar os ingredientes ali pra tá limpando ela. Tá vendo como é que ela tá suja? Daqui a pouco ela vai tá novinha, quer ver? Essa faxina aíada, ó. Bom, eu vou mostrar só o começo da limpação pra vocês. Eu botei esse engradado aqui embaixo. Por quê? Que a água não fica empossada aqui. E aí Amém. Olha lá como é que já tá ficando bonita. Tudo limpinho vai, né? O que é que uma água com sabão não faz? Daqui a pouco já vou mostrar toda a lavadinha pra vocês. Mas eu quero começar a esfregar ela todinha e enxaguar. Aqui vem a parte da torneira. Aqui é boa, tá? Vai na loja comprar uma louça dessa caro, ninguém aguenta comprar. Vai fazer uma obra, não aguenta de tanto coisa pra comprar. Eu vou ter um tijolo aqui dentro pra apoiar. E aí não vou ter um tijolo aqui. E aí não vou ter um tijolo aqui. E aí não vou ter um tijolo aqui. Eu tive que Mudar a roupa todinha Pra poder lavar esse troço sujo Daqui a pouco vai ficar lindo Aí meus amovinhos Mostrou o seu e já limpo Olha aí Tá vendo? Olha ali Tem uma coisa que eu vou tirar aqui Que eu vou pedir o Tonho pra tirar Essa parte aqui Dessa rosca aqui Pra me tirar esse amarelo Em volta desse anelzinho aqui Só que tem que tirar isso O Tonho sabe tirar Essa parte aqui metálica Aí eu vou dar uma limpezinha e ele vai ficar branquinho Nessa parte, tá? E eu tirei mesmo O grosso da pia Porque vamos supor, tá vendo aqui em volta disso aqui? O sapolho eu tiro Tá? Aqui tinha marca de algumas Pinguinho de tinta de parede Eu tirei a maioria Dela, ó Tá vendo? Aí Eu acho essas pias ótimas Se você quiser botar algum troço assim da pia Você faz a prateleirinha em volta Sabe por quê? Porque esses armários modernos Que tem armadeira É difícil de você lidar com aquilo Sem molhar o armário Acaba estragando E você perde muito dinheiro Com aqueles armários de madeira Debaixo da pia Porque bota aquela cuba em cima Não protege direito O pedreiro vem e assenta Não sabe assentar Aí bota o negócio De um jeito Que na hora que você vai lavar a mão Que você vai usar a pia pra escovar um dente Acaba molhando o armário Eu adoro essas pias aqui Então vamos Então vou terminar esse vídeo aqui Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo aí, meus amor Um beijão pra vocês